Olá aos amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, a gente está aqui em um daqueles informativos que o Banco C6 manda para mim, tá? C6 Bank, C6 Bank oferece 4 formas de investir em ativos internacionais, além de BDR, S e ETFS, APP, da instituição, tem carteira personalizada com ativos globais, C6 Tech Invest, e conta que permite investir em fundos consagrados, conta global de investimentos. São Paulo, 6 de janeiro de 2021, toda vez eles estão errando aqui na data que a gente está em 2022, mas a data está certa, o 6, que é dia 6 hoje, mas o ano era para ser 2022. As incertezas econômicas no cenário doméstico tem despertado um olhar de muitos brasileiros para as opções de investimento vinculadas ao exterior ou aos ativos internacionais de contas abertas lá fora, passando por BDRS, Brasília, Depositária e Recepts, até carteiras administradas com título estrangeiros. Várias são as formas disponíveis hoje para diversificar a carteira com ativos globais na plataforma de investimentos do C6 Bank. Há 4 produtos que permitem isso. Na seção de renda variável, a instituição oferece a possibilidade de adquirir qualquer BDR. Em negociação na B3, o BDRS são recibos de ações de empresas com capital aberto no exterior, na prática, uma custódia, na prática, um custodiante compra um papel de uma companhia lá fora e emite um recibo, o qual passa a ser negociado na bolsa. Assim, no próprio app do C6 Bank, o cliente consegue comprar BDRS, por exemplo, de Tesla, TSLA34. As siglas eu não me acostumo, porque eu não tenho costume com investimento. Mercado Libre, MELI34, AAP, Ampli, AAPL34, Amazon, AMZO34 e a Alphabet, GOGL34, que foram os 5 BDRS mais negociados em 12 meses na B3. Segundo o boletim BDR, de novembro de 2021, também é possível investir por meio do banco em ETFs, fundos negociados na bolsa que acompanham índices de referência, como o IVV B11, que busca replicar o SIP500, o GOLDEN11, as siglas eu não conheço, realmente não sei o significado, que segue o ouro, o NASDAQ, que acompanha a bolsa americana NASDAQ, o XNA, o XINA11, que segue o desempenho de empresas chinesas, de médio e grande porte, entre diversos outros, os BDRS e ETFs, mencionados acima, não constituem uma recomendação de investimento. No C6, Tec Invest ativos dos Estados Unidos, prata ou ouro? Também eu não tenho conhecimento por essas separações, prata ou ouro? Para quem sente dificuldade em investir por conta da própria ou para quem busca ainda mais diversificação, O C6 Bank tem também um serviço de carteiras personalizadas, que inclui ativos globais lançados em agosto. O C6 Tec Invest usa tecnologia para distribuir o dinheiro do investidor entre três categorias de renda variáveis, rendas fixas e metais preciosos. A primeira carteira está composta por fundos que replicam o desempenho da Ibovespa, do S&P 500 e a NASDAQ, acho que é isso, sim. A segunda categoria representa papéis atrelado à inflação e juros prefixados do Brasil e títulos do Tesouro. Americanos já a terceira, de metais preciosos, oferece prata e ouro. Para começar a investir, no C6 Tec Invest, o investidor, o investimento mínimo é de mil reais. Para mais informações, basta acessar a página do serviço, está aqui, a conta global de investimento. Outra possibilidade de investir fora do Brasil, via C6 Bank, é a conta global de investimentos. O serviço dá ao cliente do banco a chance de aplicar o produto de investimento internacional, até então disponível apenas para o segmento private bank. A conta permite fazer aporte em diversos mutual funds e hedge funds, fundes, não sei explicar, porque eu não tenho esse conhecimento. De gestoras consagradas, como Invesco, também não sei o que é. Morgan, Stalin, investimento, Mor, Nazment e Pincu. Em uma próxima etapa, os investidores terão acesso também a ações da Bolsa Estrangeira, ETFS e ADRS e BOMDIS. O cliente da conta C6 Global de Investimento é orientado de perto por um assessor de investimento que o ajuda com os primeiros passos no mundo dos investimentos no exterior, além de indicar as melhores oportunidades lá fora, de acordo com cada perfil, para aprimorar a remessa, o investimento é de... acho que aqui é em dólar, 10 mil. Deve ser 10 mil dólares. O valor da remessa é de mil dólares. Para mais informações sobre a conta global de investimentos, basta acessar a página do serviço. Está aqui. Sobre o C6 Bank. Aqui eu não vou ler, porque toda vez ele deixa essa mensagem para mim. Que é quando o banco foi criado, tem dois anos, blá blá blá. Aqui, ó. Imprensa. Aqui é o comunicado para a imprensa. É... Assim, quando eu falo de investimento, eu tenho até um pouquinho de dificuldade, porque eu realmente não entendo de investimentos. Fico um pouquinho até com dificuldade com os nomes, porque eu não conheço, realmente, eu não conheci. Principalmente esses investimentos aqui. investimento internacional. Se nacional, eu já não entendo bem. Imagina investimentos internacionais, né? Mas está aí. Eu passei bem devagarzinho. Vocês podem acompanhar, né? Quem entende, quem gosta de fazer, está aí. O Banco C6 está trabalhando muito forte nos investimentos. Aí sai, gente. O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. E PagFone também. São sete máquinas que eu deixo aí o link. Eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Mercado Pago. Smart com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional Android 4G. A máquina será sua. E nesse link, quando você vai lá para o site através do link, o Adit Indicu, lá você vai encontrar as quatro máquinas do Mercado Pago. Aí lá você decide como você vai comprar a sua máquina, né? Se é no boleto ou no crédito. E qual a máquina você vai comprar. E se não tiver a conta lá mesmo, na hora de comprar, você já abre sua conta do Mercado Pago. Lembrando que para o cartão preto de lá, você tem que botar 50 reais na conta. Então faz um fixe para lá, que você já pede seu cartão preto. Ele vem débito e crédito. Só que o crédito é bloqueado. Aí você já vai para a análise de crédito. Se você passar na análise de crédito, seu cartão já é liberado o crédito também. Então é isso aí. Obrigado a todos que acompanham o canal. Se inscreva no canal. Tem a palavrinha vermelha aí embaixo. Se inscreva e vai lá. Se inscreve que você ajuda o canal. E obrigado a todos que compram as máquinas no Mercado Pago. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau. Um abraço.